Vamos falar um pouco sobre a evolução das atividades na Estação São Conrado desde o início de 2011 até agora, 2016. Em 2011, a gente iniciou com a implantação do canteiro, no início do ano, e já iniciando com as atividades de escavação. Então, em 2011, foi efetivamente o início da escavação aqui na Estação São Conrado. Em 2012, seguido o serviço de escavação, agora incluindo também a escavação dos túneis, o ano inteiro dedicado a essa parte de escavação de rocha. Só que em 2013, a gente começou a executar as injeções de cauda de cimento, que é o reforço do solo na área dos acessos, e também as paredes dos acessos. Então, em 2013, a gente efetivamente começou os acessos de São Conrado. 2014 foi um ano importante, porque a gente começou o ano já iniciando a parte de acabamentos, construindo a plataforma da Estação São Conrado. Com isso, eu quero dizer, colocação de granito, a parte de iluminação, a parte de dutos de ventilação, vidros e acabamento em geral. 2015 já foi um ano de uma situação mais avançada ainda na parte de acabamentos. Então, o serviço que a gente já tinha em 2014, a gente avançou ainda mais em 2015, mencionando, por exemplo, a montagem de escadas volantes, montagem de elevadores, montagem de esteiras volantes. A gente tem uma curiosidade interessante aqui em São Conrado, que o acesso tem duas clarabóis de vidro nas entradas. Então, existe uma iluminação natural no acesso, que gera um ambiente mais agradável, também tem uma redução no consumo de energia. 2016 a gente começou o ano com os acabamentos finais, pontos finais de acabamento, alguma coisa de iluminação, mas tudo no ponto final, para a gente deixar a estação e os acessos como um todo inaugurados para a utilização do público nesse ano. E aí E aí E aí E aí E aí